Aqui é uma lavoura de café que já foi colhido, foi passada a máquina E aqui a gente está no sul de Minas, região de Alfinas Mas o que eu queria estar mostrando aqui é como é que o povo está Coragem para trabalhar ninguém tem, você chama uma pessoa para trabalhar Você procura uma pessoa, uma mão de obra, nem pagando bem, não quer Aí os caras vêm fora de hora, olha, tá vendo? Os caras vêm aqui, varreu o café, tá aqui ó Um monte de café, o cara montou no chão, tá aqui ó, tá vendo? Ó, para abanar, peguei essa peneira, esse saco Ou seja, o cara está roubando o café, olha aí Tá vendo? Olha, olha aí ó Tá, então, gente roubando o café aqui ó Tá vendo? Isso é Minas Gerais gente, é uma vergonha que está um negócio desse Cambada de vagabundo É isso aí Mas num país governado por PT Onde até o presidente rouba, né? Então, tá tudo certo Mas trabalhar ninguém quer não